Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? Se inscreve também nas minhas reis sociais pra ficarmos juntinhos. Eu vou deixar passando aí embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina e vou mostrar pra vocês a arrumação do meu quarto. Eu já mostrei eu arrumando todos os cômodos da casa, mas o meu quarto eu nunca mostrei, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aí hoje. Espero que vocês gostem. Assista esse vídeo até o final. Bom gente, meu quarto tá assim. O berço de Matheus chegou, tá? Eu tirei umas roupas pra dobrar, joguei aqui em cima porque ali eu tava organizando outras coisas, tá? Eu quero ver se eu troco esse guarda-roupa de lado. Boto ele pra essa parede que tá aqui. O forro daqui de casa tirou porque tava molhando ali no canto e aí graças a Deus o rapaz já ajeitou ali aquele pedacinho que tava molhando, que foi bem ali assim. Então falta só botar meu forro no lugar. Eu vou botar esse guarda-roupa pra cá, pra onde tá o berço e o berço vem pra cá. Porque a cômoda quando chegar vai ficar aqui junto com o berço. Então eu quero dar essa organizada aqui, tá vendo? Botar essas caixas pra cima do guarda-roupa pra organizar lá em cima. Dobrar aquelas roupas e dar uma geral nesse guarda-roupa, tá gente? Porque o dos meninos estão arrumados, mas o meu tá uma bagunça. Ali as coisas que meu marido fica treinando porque ele tá terminando o curso dele de eletrônica, ele conserta o celular. Então ele tem aqui as coisas dele, aqui em cima tem umas coisas minhas, dinheiro, por aí vai, tá? Mas eu vou dando uma geral por aqui rapidinho. Vou dar um banho ali nas crianças pra almoçarem e já volto. Coloquei essas roupas pra lavar que já estão lavadas, já centrifugou, tá? Eu preciso tirar as de Mateus, que eu acredito que já estão secas, tá? Pra passar e guardar. E é isso aí. E as daqui eu vou estender, tá bom? Aqui dentro de casa fiz algumas coisas. Ali tem as coisas que eu vou fazer meu cabelo, que eu já joguei ali por cima. Tinha que guardar aquele caderno, já guardei as roupas que tava aqui em cima, que eu tinha dobrado. Aquela toalhinha ali é pra lavar. A minha cozinha está limpíssima, tá? Tirar só esse pano daqui que eu limpei, que molhou. Mas fora isso, meus pratinhos estão lavados, tá? E é isso aí. Tô fazendo arroz, o feijão já tá pronto. Tô só cozinhando arroz, tá? E eu vou adiantar, catar essas baguncinhas aqui rapidinho. Aqui é a sujeira que eu comecei já a limpar meu quarto, tá? O dos meninos já estão em ordem. Desarrumado só tá o meu e essas bagunças, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês. Aqui é porque a porta bate quando venta. E é isso aí, amores. Eu não posso esquecer o dia que nós nos conhecemos. Seu olhos so blu, me brilharam through. Eu não posso esquecer o dia que nós nos conhecemos. Seu rosto so brilhante, me fez mal. A love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I need love with your hair and your lips. Your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. Bom, gente, eles já tomaram banho. Lavei o cabelo da minha princesa, tá? Olha, bem lavado. Agora eu vou secar com secador. Porque está chovendo aqui. Não sei se daí dá pra ver, mas está chovendo. E aí eu vou secar com secador. Já organizei aqui a sala. Só está ali ainda o meu negócio que eu vou lavar meu cabelo. Mas eu vou dar uma secada no cabelo deles aqui. Já me acertou e vou prender. Agora eu vou secar meu cabelo também. Você vai secar meu cabelo também? Vou. E aí eu vou botar o almoço deles. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day. Hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is... My summer love, we're waiting for you, my love. My summer love, we're waiting for you, my love. I can't forget the day we met. Your looks so bright in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. My friends, now I'm going to wash the dishes for the almoço. And I'm going to clean my room. My house I already cleaned, I'm going to clean. I'm just going to wash my room now. Okay? 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 Okay. 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 Let's go. Oi, meus amores. Vocês piscaram aí, já é outro dia. Eu não gravei o meu dia todo ontem, porque eu fui pra igreja, fui arrumar meu cabelo, lave o cabelo da minha filha, como vocês viram aí, tá bom? Eu vou terminar de arrumar meu quarto hoje, porque o dia ficou muito curto, então não deu pra eu gravar e ao mesmo tempo fazer. Mas eu vou terminar de fazer, mas eu vou terminar de organizar o meu quarto aqui, tá bom? Eu vou terminar de organizar o meu quarto aqui, tá bom? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já chega dando seu like, tá bom? Se inscreve no meu canal, tá bom? Se inscreve no meu canal, tá bom? Se inscreve no meu canal, tá bom? Ah, e deixe sugestão nos comentários, que eu adoro ver os comentários de vocês. É um prazer ter todos vocês aqui pertinho de mim, tá bom? Então, acompanha aí o vídeo. Bom, amores, eu vou começar a ajeitar na minha cama, tá bom? E que tá ali uma zona. E depois eu vou arrumar o guarda-roupa, tá bom? E depois eu vou começar a ajeitar na minha cama, tá bom? Essa é a parte do guarda-roupa que eu mais gosto, é a de marido. Porque também é a única que eu consigo manter organizada. Ali tá sem a estuária, porque tá espalhada aqui em cima do berço. Ali em cima tem meus produtos organizados, graças a Deus. Mas essa parte aqui, graças a Deus, eu não vou precisar mexer. Ali nas gavetas tem cueca, calcinha, então eu não vou abrir, tá bom? E ali está a bagunça. Aí eu olho no chão de marido e eu vou organizar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, já dobrei aqui rapidinho, tá? Agora eu vou arrumar aqui dentro, tá? Ali foi que já tava dobrada, eu não tirei dali. As minhas bolsas ficam aqui arrumadas. Aqui tá todos os paletóis de marido, tá? E eu vou terminar de organizar aqui, ali as minhas coisas de cabelo. Vou dar uma arrumadinha aqui rapidinho e vou gravar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, amores, quarto arrumado, tudo finalizado. Não tem coisa melhor do que você abrir seu guarda-roupa, tudo no devido lugar, tá? Essa parte aqui já tava arrumada, eu não mexi aqui, tá bom? Mais o meu guarda-roupa, também tá todo intacto. Aqui tá o berço de Matheus, ali algumas roupas deles que ainda falta lavar, tá? Meu violão pra botar pra cima do guarda-roupa, ali as coisinhas dele de lavar e ali as roupas dele que já tá lavada, tá bom? Que eu ainda não tenho cômoda, então eu guardei dentro do saco, estelize o saco e botei ali dentro. Essa parte aqui de marido, que é as coisas dele que ele tá terminando o curso, eu organizei, guardei as coisas dele na gaveta, tá? Que isso aqui, aqui dentro tá cheio de celular, cheio de coisa, gente. Não vou nem embolir, que dá até medo, tá? Então, ficou assim, já limpei, tudo bonitinho, tá bom? E o berço de Matheus é esse, gente, eu fiquei de mostrar pra vocês, tá? Eu comprei com essa grade que suspende, porque eu vou fazer cesárea, né? Então, pra mim fica melhor até pra pegar o bebê e acesso. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!